Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, no ar mais um programa cabeça pra cima, nosso momento delícia do dia, não é? Eu acho que é o seu também, pelo menos vocês tem mandado mensagens, vocês tem falado super bem do programa tem dito pra gente que temos abençoado a sua vida e isso nos dá a certeza que a gente está no caminho certo que a gente está levando até você o amor de Jesus e tratando de temas relevantes que fazem diferença no nosso dia a dia, tornando a vida melhor, tornando a vida mais plena e abundante como o próprio Senhor Jesus definiu e desejou pra cada um de nós, não é mesmo? É isso aí, é o que o cabeça pra cima busca fazer e você sabe que aqui a gente não trabalha sozinho a nossa equipe, ela conta com suporte enorme de uma galera de pessoas que tem entendido a nossa missão e por entenderem essa missão, elas oram por nós e elas nos ajudam financeiramente a estar no ar 24 horas por dia, levando o amor de Jesus até você, abençoando a sua vida são os nossos queridos semeadores de boas novas a quem eu faço absolutamente, absoluta questão de registrar o meu agradecimento a cada dia, aqui, diante das câmeras, aqui, publicamente porque você é fundamental, querido semeador, que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus e que possamos levar Jesus apresentando o seu amor a todas as pessoas em todos os lugares do mundo, como ele mesmo nos ordenou. Muitíssimo obrigada a você, que o Senhor te abençoe e te guarde e atenda os desejos do teu coração. Essa é a nossa oração estendida a todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima. Gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que é da maior relevância segundo a Organização Mundial de Saúde, presta atenção nesse dado, nove em cada dez casos de suicídio eles poderiam ser evitados, poderiam ser prevenidos. Daí a importância, a relevância da campanha Setembro Amarelo, uma campanha que busca quebrar tabus, falar sobre suicídio, buscando criar consciência e estimular a prevenção. Imagina você que os dados nos indicam que até o ano de 2020, cerca de um milhão e meio de pessoas cometerão suicídio a cada ano. Dá para ficar fora dessa campanha? De jeito nenhum, não é? É por isso que o Cabeça Pra Cima de hoje quer refletir com você sobre prevenção ao suicídio. Começamos com o nosso informativo. De assunto mantido entre quatro paredes, a tema de série na internet, o suicídio de jovens cresce de modo lento, mas constante no Brasil. Dados do mapa da violência 2017 mostram que em 12 anos a taxa de suicídios na população de 15 a 29 anos subiu de 5,1 por 100 mil habitantes em 2002 para 5,6 em 2014, um aumento de quase 10%. Em números absolutos, foram 2.898 suicídios de jovens de 15 a 29 anos em 2014, um dado que costuma desaparecer diante da estatística de homicídios na mesma faixa etária. A dimensão continental do Brasil ganha visibilidade nos relatórios. É o oitavo país com o maior número de suicídios no mundo, segundo o ranking divulgado pela Organização Mundial da Saúde em 2014. Viu só? Os números são meio que chocantes, merecem a nossa atenção e a gente precisa cuidar dessa questão. Você vai ver, a gente vai tratar disso aqui com os nossos especialistas, mas o suicídio, ele pode ser prevenido. Normalmente, a pessoa que está nesse caminho, que está pensando em cometer suicídio, ela avisa, ela dá dicas para a gente e a gente precisa prestar atenção. Prevenção ao suicídio é, portanto, a nossa reflexão de hoje. Para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Frederico Vasconcelos, ele que é médico-psiquiatra. Primeira vez aqui no Cabeça com a gente, que coisa boa. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Isso aí, né? Precisamos falar sobre suicídio? Muito, muito. Isso é uma meta. Quando eu fui chamada pela Neide da produção, eu falei, Neide, não só vou com, acho que é a minha missão. Bacana. Porque todo psiquiatra deve falar um pouco sobre suicídio. Isso aí, porque a gente tem que quebrar esse tabu, né? Tem que quebrar esse tabu. É um tema que normalmente não se fala sobre. É verdade. E o Setembro Amarelo está aí para fazer a gente falar cada vez mais, né? Obrigadíssima pela sua presença conosco. Também conosco, vocês já conhecem, o pastor Jairo Carioca, ele que além de pastor é psicanalista. Sempre um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Celeste, de estar aqui mais no programa. Setembro Amarelo me remete muito a Rubem Alves, né? Que tinha uma predileção por IPs amarelos. Os IPs amarelos, eles florestam no final do inverno e início da primavera. Então, porque setembro é primavera, né? Primavera é vida. Chegando na TV Boas Novas, a gente vê flores para todo lado aqui. Então, eu acho que o tema é muito pertinente, como o doutor falou, é tabu. Falar de suicídio é um tabu ainda no Brasil e em diversos lugares. E eu acho que cumpre a TV o seu papel em trazer esse assunto à pauta, né? Bacana, é isso mesmo. A gente não pode ficar fora dessa, não. De forma nenhuma. Tem o que falar. Tem o que falar de verdade. Mas, gente, olha, completa o nosso time de hoje. A Tatiana Dalsin, ela que é psicóloga, psicóloga humanista. Sim. Isso aí. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. É um prazer todo meu, Celeste. E achei bem interessante o assunto, a qual remete prevenção. Verdade. E é o que nós devemos fazer. E essa é a nossa missão. De trazer a prevenção, né? Até porque, né? É o tipo do tema que requer prevenção. Porque não tem cura, não tem possibilidade depois. Depois já era, né? E via de regra, as famílias onde alguém comete suicídio, essas famílias, elas ficam muito mexidas, ficam muito entrando num processo de culpa, né? Por que? Como? Como que a gente não percebeu? Normalmente, num estágio desse. E quando a gente começa a falar, começa a informar, começa a chamar atenção para sinais, etc., ajuda, né? Ajuda todo mundo a ficar um pouco mais ligado, um pouco mais atento e a prevenir. Gente, nove em cada dez casos poderiam ser prevenidos? Como é que é isso? É, na verdade, é um tema médico, a priori, né? Tem que ser explicado pela questão médica, porque todos nós temos o instinto de sobrevivência. Então, ninguém saudável vai pensar na morte como opção. Só o fato de pensar na morte como opção e isso ganhar força dentro de um indivíduo, mostra que ele está doente, né? Então, o diagnóstico dessa condição é fundamental, porque a melhor prevenção é o tratamento quando ainda é possível mudar o rumo das coisas, né? Perfeito. Quer dizer, esse tratamento tem várias abordagens que não pode de forma nenhuma ser excluída a abordagem farmacológica. No momento que nós temos hoje, fármacos muito eficazes para tratar disso, com várias combinações possíveis. Então, é mais aí a atenção para os sintomas precoces, né? Quer dizer, como você falou no início, é a verdade mesmo, todo mundo que comete suicídio dá alguma dica disso. É muito raro o caso que não dá alguma dica. A gente vai já já querer conhecer também quais são essas dicas, etc. A pessoa que comete suicídio, ela quer morrer? Você tem um tema, um discurso disso com o psicanalista Mário Corson, e ele vai falar que a pessoa que tenta o suicídio, ela não quer morrer. E a maior prova disso está na história do Brasil, né? Quando Getúlio Vargas disse que deixa a vida, mas entra para a história. Então, é bem claro na fala do Getúlio Vargas que ele não quer morrer. Então, o sujeito que procura o suicídio, ele procura não a morte, mas o que ele está procurando é a resposta para uma angústia, como o doutor Frederico falou, você tem ali mecanismos inconscientes que estão em conflitos. Freud, ele escreveu um texto quando ele fala de pulsões de vida e pulsões de morte. E essas pulsões existem dentro de cada um de nós. Da mesma forma como somos impulsionados a viver, existem dentro de nós também pulsões que nos levam à morte, né? E essas pulsões são necessárias porque é de onde, por exemplo, vem a agressividade, vem a força, né? Vem todo esse desejo de lutar. Só que a morte, ela é um processo natural. Então, tudo aquilo que causa a morte num processo que não seja natural, o doutor Frederico falou bem claro, ele é patológico. Você precisa observar que tem algum mecanismo ali que não está funcionando bem. Então, o sujeito, ele entra em conflito, né? Dentro dos seus mecanismos psíquicos, a gente precisa entender que esse sujeito é um sujeito multicultural, ele é um sujeito plural, então são diversos os conflitos. Eles podem ser psicológicos, podem ser psiquiatros, podem ser espirituais, podem ser sociais, podem ser familiares. Então, os conflitos são diversos. Então, é mais importante em mecanismos de prevenção a escuta. É importante ouvir. E nem sempre a fala, ela é dialogal, nem sempre a fala, ela é audível. Às vezes o corpo fala, né? E sempre o corpo fala, aquilo que a voz cala sai pelos poros, como dizia Freud. Então, a gente tem que estar atento a todos os sinais em que o sujeito está dando, porque ele não quer morrer. Ele quer fugir, ele quer um escape para uma situação de conflito que está gerando uma angústia e ele acredita que a morte seja a resposta para essa angústia. Há um sentimento de ambivalência, né? Tanto querer morrer, quanto querer viver. Então, ele procura essa resposta para sair desse sofrimento a qual ele tem no momento. E aí, o que ele quer mesmo é a solução do conflito, né? E como ele não encontra outro tipo de solução, acabar com a vida, parece uma solução efetiva, parece uma solução real, né? E muitas vezes, quando isso acontece, a família entra em pânico, a família sofre, a família ela é absolutamente pressionada, né? O suicídio, ele é mais comum entre os jovens? A gente viu na matéria inicial, né? O grande número de jovens, o aumento do número de suicídios, especialmente entre jovens. Essa é a população mais vulnerável? O suicídio é mais comum entre homens. Entre homens? Uma proporção muito maior do que mulheres, né? Segundo os estudos da OMS, é muito mais comum entre homens. Isso tem algumas explicações, né? Em termos de papel social, de demanda, de responsabilidade, tudo. E tem uma outra questão que é muito interessante, que as mulheres, na incidência de tratamento de depressão, as mulheres sempre buscam mais tratamento que os homens. Parece que para o homem, é uma coisa que inclusive precisa falar, né? Para ver se as pessoas começam a se ver de outra maneira, porque não é vergonhoso pedir ajuda. O homem não busca via de regra, isso está mudando, mas ele tem mais dificuldade de buscar tratamento, né? Felizmente está mudando. Qual que é a doença? Imagina, se doenças mais patológicas, vamos chamar de físicas, ele já tem dificuldade. Imagina a gente falar em doenças psicológicas, em doenças mais emocionais que por tanto tempo, só muito recentemente, foram reconhecidas como doenças, porque antes eram coisas de mulher mulher e piti, né? Como o pessoal chamava. Durante muito tempo, histeria era coisa de mulherzinha, né? Pois é. Pois a gente sabe que não. A gente, inclusive, nós aqui já fizemos um programa falando sobre essa questão do homem e da sua resistência, né? E aí você tem o próprio Freud citando Shakespeare, quando eles morramos vestindo as nossas armaduras. Então, o homem, ele tem isso, né? Vou morrer com a minha armadura, mas não vou expor a minha ferida. Mas isso está mudando, sim. Está mudando, graças a Deus. Segundo a OMS, né, a tentativa das mulheres se suicidarem é três vezes maior do que os homens. Só que os homens, eles... Concretizam mais. Concretizam e elas não. Agora, a sua pergunta sobre a questão dos jovens e adolescentes, a mesma pesquisa fala que 40% desse suicídio é maior entre jovens de 15 a 19 anos. E a psicanalista Françoise Douto, quando ela analisa esse ponto, ela chega a dar um termo, ela chama de síndrome de lagosta, porque a lagosta, ela tem um período da sua existência em que ela deixa o seu exoesqueleto, né, que é aquela carapaça de proteção, porque ela vai crescer. E aí, naquele período, ela está extremamente fragilizada. Então, a Françoise Douto vai dizer que a adolescência é esse período em que esse jovem, esse adolescente, está deixando o seu exoesqueleto, a sua proteção, que é a sua família, a sua infância, e indo para alguma coisa que ele não sabe o que é, que é a fase adulta, e está extremamente fragilizada. Pressionado pelas questões mais sociais, etc. Sem dúvida. Até pelo vazio existencial, né, falta de significado da vida. A minha igreja está experimentando um boom de adolescentes que estão chegando aos borbotões. Acho que teve uma conferência agora, eu acho isso muito positivo. Você tem outros mecanismos que aumentam a incidência de suicídio nessa etapa, que é o suicídio estimulado. uma coisa das redes sociais, o baleia azul, não só o suicídio, como a autolaceração. Coisas que transformam em espetáculo, como tudo hoje é transformado em espetáculo. Então, isso dá um viés alterado aí na possibilidade. Agora, nós precisamos diferenciar nessa questão tão séria e tão grave, pensando em termos de prevenção, o que é tentativa de suicídio e o que é suicídio mesmo. Efetivamente, né? Isso é muito importante. Em algum momento, essas curvas se cruzam. Eu já vi alguns casos na minha vida profissional, onde o que era um acting out, uma atuação, né? Mulher e marido, a mulher botava fogo, descobriu que o marido sabia apagar. Então, botava álcool, botava fogo. Eu atendi esse caso. Só que teve um momento que o marido estava um pouquinho mais distante. Então, esse tempo não foi suficientemente curto para impedir que ela tivesse queimaduras graves. Perfeito. Então, tem essa distinção. A tentativa e quando muitas vezes isso é usado, né? Como um mecanismo de chantagem disso e daquilo e quando o caso é concretizado efetivamente. Eu já preciso encerrar esse bloco, mas queria fechar com o mapeamento desse perfil. A gente está dizendo, portanto, que a maior incidência de suicídios, né? E vocês lembram do número que eu falei ali, né? Pesquisas indicando que até 2020, cerca de um milhão e meio de pessoas cometerão suicídio. Cometerão suicídio. Elas vão concluir a cada ano, né? Aqui, especialmente no Brasil. Então, é um negócio que a gente tem que prestar atenção. E a gente está dizendo que a maior incidência entre jovens... Qual é a idade? Entre 15 e 19 anos. Entre 15 e 19 anos. E a gente está dizendo... Eu não sei se é a maior incidência, colega. Não, é 40% a mais nesse caso. Porque é o seguinte, a maior incidência é entre homens. Todos os assuntos, todos os dados da OMS apontam para isso. No mundo todo. Perfeito. O país onde existe mais suicídio é a Índia. Nós somos o oitavo país, antes da gente ter Estados Unidos, Rússia. Então, nós com a coisa só ligada à condição socioeconômica de pobreza. Então, pegar o foco disso só para essa faixa, que tem um grande problema. Mas, na verdade, a gente pode estar... E o que todas as pesquisas... É o problema do adulto também. É o problema do velho. Do idoso. Isso é muito comum, a incidência grande de suicídio entre idosos. Isso. E aí, as estatísticas vêm para nos ajudar a dar essa mapeada. 40% numa faixa etária de... E pensar como seria a prevenção. Numa faixa etária de 15 a... 19 anos. A gente já está vendo que homens, eles concretizam muito mais. Concretizam mais. E a gente está vendo também que as motivações, muitas vezes, são motivações existenciais. E as tentativas maiores são entre as mulheres. E as tentativas... Mulheres tentam mais, homens concretizam mais. E as questões existenciais, as pressões sociais, os desafios, eles acabam impulsionando essas pessoas a ou tentarem ou a efetivamente cometerem suicídio. Eu já vou para o intervalo, porque eu preciso fazer a paradinha e a gente volta já já. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí. Certamente você já ouviu falar no Setembro Amarelo. Se você está em redes sociais, com certeza absoluta, você já recebeu algum post, alguma provocação em relação ao Setembro Amarelo. Mas o que a gente quer é que você vá além de ler um post nas redes sociais, que você vá além da questão de falar sobre o Setembro Amarelo. A gente quer que você entenda a importância dessa campanha, que você entre nela e que você possa ajudar a quebrar tabus. Vamos falar sobre esse tema, entender o que vem provocando o alto índice de suicídios, inclusive aqui no nosso país. Nove, entre cada dez suicídios, eles poderiam ser evitados, eles poderiam ser prevenidos. Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde e é sobre isso que a gente está conversando hoje aqui com os nossos ilustres convidados. Gente, olha só, quais são os fatores que podem ser considerados como gatilhos na tentativa de suicídio? Você usou um termo muito apropriado, porque você teria um pano de fundo que na psiquiatria é chamado humor depressivo. No caso aí, é como se a pessoa reage afetivamente. Uma pessoa hipotímica, que é o termo psicopatológico para isso, para o humor deprimido, é uma pessoa que vê a vida como se fosse com óculos escuros o tempo todo. Então, pode estar um dia maravilhoso de sol, mas a pessoa está vendo tudo de forma ruim, está pegando tudo pelo lado negativo. O copo está sempre meio vazio, né? Ele só vê o lado vazio do copo, exatamente, Celeste. Então, esse é um fator que precisa ser considerado. Quem já tem isso e que, de repente, enrompe alguma coisa, algum fator que torna pior a circunstância. Aí entram questões psicológicas, uma grande decepção, um baque financeiro. Então, isso pode fazer com que a pessoa fique mais próxima de concretizar isso. Uma pessoa, na medicina, a gente sabe que uma pessoa profundamente depressiva não tem nem coragem de se matar. Daí a preocupação com os antidepressivos, que são muito eficazes, quando ela começa a melhorar, porque ela tem coragem de fazer o ato. Então, isso é que talvez seja um fator de prevenção dos mais significativos. A gente poder separar o joelho do trigo, entender aquilo que é conflito existencial, aquilo que é atuação e aquilo que é sintoma físico de uma doença que cursa com uma inabilidade de ter as substâncias que provocam o humor estável, Então, fiquem numa concentração razoável no cérebro. Perfeito. Então, vamos conseguir entender, ainda com nossos outros convidados, essa questão de gatilho, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, né? Nesses gatilhos que podem levar ao suicídio. E aí a gente começa a falar nos sintomas e nessa prevenção, nessa ordem. Existe o fator estressor, os estresses, o fator de você não ser ouvido, não ter uma pessoa para te ouvir, uma pessoa para olhar no seu olho. O fator, infelizmente, global das redes sociais, onde as pessoas estão muito para si e não tem relacionamento. Parece que tem, mas não tem. Não tem. O contato, né? Então, isso também é uma causa da pessoa não ser ouvida. A solidão, né? A solidão. A questão também da qualidade de vida, de você saber se alimentar, ter um tempo para você, o seu cuidado, o cuidado emocional, o cuidado corporal. Atividades físicas. Sim. Então, esses são um dos fatores também. Tatiana, você está, só um minutinho, Jair, porque você está descrevendo muitas situações que elas vêm se tornando comum no nosso dia a dia, né? Muitas vezes envolvidos com as questões de redes sociais, etc. Você começa a se acostumar a conversar por mensagens. A gente não dá mais parabéns ligando, né? E tal, falando com a pessoa, você manda uma mensagem e isso está feito. Uma ação humanitária, né? Exatamente. Isso é terrível, né? Porque a pessoa parece que está se comunicando. Pois é. Mas vamos dizer, de fato, para todo mundo que está ouvindo, nada substitui conversar, falar. Ah, você não viu o WhatsApp, eu mandei para você. Não, esquece. Fala o que você mandou. Manda o WhatsApp também, tá? Não deixa de mandar, não. Não deixa de mandar, não, porque é muito gostoso receber, ver que você lembrou. Às vezes uma pessoa manda e todo mundo lembra, todo mundo entra naquela corrente, fica legal. Faz bem, o que a gente está dizendo é faça isso e a outra coisa também, né? Se comunique, abrace, fale, olhe no olho, beije, né? Curta a outra pessoa, seu filho, seu namorado, seu marido, seus amigos, porque isso faz muito bem, né, doutor? Com certeza. Você tem a música, muito conhecida do Legião Urbana, né? Há tempos. O dinato russo, ele começa dizendo que parece que é cocaína, mas é só tristeza. E ele vai descrevendo todo um processo de depressão, né? E na metade da música ele fala que há tempos são os jovens que adoecem. Então a gente está vivendo um adoecimento que o sociólogo Zygmunt Bauman chamou de sociedade líquida. Então se você está dentro de uma sociedade líquida, se você não tem absolutos, o que você tem, em vez dos relacionamentos bilaterais, interpessoais, você tem relacionamentos narcísicos, onde dentro de uma cultura neocapitalista, você é pelo aquilo que você possui. Então você tem uma sociedade que também é um gatilho, né? Você tem os gatilhos sociais. Então nos gatilhos sociais, você é taxado ou de sucesso ou pelo fracasso. Então se você não tem, você é uma pessoa fracassada. E isso acaba criando uma série de problemas emocionais, psíquicos, como o doutor falou. Então você também tem outra questão, que é o sujeito que se enxerga a partir daquilo que ele faz. E aí você tem uma crítica escrita pelo Franz Kafka, onde ele escreveu sobre a metamorfose, que é a história de um rapaz que sustenta a família dele, que ele é visto na família como aquele que mantém o status quo de cada um, até o dia em que ele acorda e está se metamorfoseando em um ser nojento. Então nesse momento em que ele está se metamorfoseando, também o livro, Franz Kafka está descrevendo o processo de depressão, onde o sujeito que antes trabalhava e ali cuidava de todo mundo, agora que não pode mais trabalhar, ele vira uma coisa abjeta. E ele é jogado no canto, até que ele é esquecido, porque vira uma barata nojenta. Então a gente está numa sociedade, Celeste, em que o narcisismo, ele só te enxerga se você tem utilidade. Daí que o doutor Frederico falou, que eu acho muito interessante a gente falar aqui, do suicídio entre os idosos. Por que o suicídio entre os idosos? Porque ele se tornou essa coisa. Ele não trabalha, não produz, ele não está ali. Enquanto ele tem a pensão lá da previdência, ele tem utilidade. Quando essa pensão já, nem essa pensão serve, ele deixa de utilidade. Eu acho que a proposta do programa é muito interessante, porque a proposta é causar reflexão mesmo, fazer com que o sujeito pense que o desemprego é um mecanismo social, é um gatilho que desencadeia, por exemplo, diversos suicídios. Nós tivemos vários casos de suicídio no Rio de Janeiro, porque a gente está em desemprego. A gente está atravessando uma fase política muito difícil, você tem servidores trabalhando sem receber. E também precisa entender a própria questão daquilo que a gente está falando aqui, que é o suicídio. Você tem um suicídio inconsciente, que é o sujeito que fuma, o sujeito que bebe. É o suicídio neto, né? Sim, o cara sabe que aqui dali vai lhe causar um câncer, vai lhe causar um problema, mas ele continua. É um suicídio, é um suicídio inconsciente. Então você tem suicídios inconscientes, você tem suicídios conscientes, você tem suicídio parcial e você tem suicídio total. Um exemplo de suicídio parcial seria, por exemplo, a frigidez, a impotência sexual, onde o sujeito ali tem o suicídio do prazer. Na falta do desejo, ele suicida o prazer. Então você tem vários tipos de suicídio. Que suicídio a gente está falando aqui? Eu concordo e acho que é isso mesmo, mas eu vou dar destaque. Qual é o suicídio que a gente está falando? Aquele suicídio que por todas essas questões e todos esses gatilhos que vocês apresentaram, aquele que leva as pessoas a tirarem a sua vida, muitas vezes por impotência, incapacidade ou sentimento de incapacidade de enfrentar uma situação. E elas preferem fugir dessa situação. Eu queria, só para não perder e aproveitar, a gente está falando desse mundo que nos impulsiona a ter, ter e ter. E essa semana a gente viveu, acho que todo mundo participou aí dessa questão dos furacões que atingiram os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, lá, Cuba, essa questão toda. E a gente viu como o ter é passageiro, como ele é fugaz. De repente, um furacão tira tudo que você tem. O que é que fica? A tua vida, aquilo que você carrega dentro de você, o teu potencial de resiliência, o teu potencial de reconstrução. É só para a gente parar e pensar, né? Nesse contexto que muita gente está se suicidando, porque não tem, não tem isso, não tem um bem, não tem, e acaba não prestando atenção ao seu imenso potencial interno. Acaba se esquecendo de que as maiores, as melhores coisas na vida, na verdade, elas não são coisas. E que o nosso Deus, ele vai nos dar sempre estrutura para reconstruir, a partir de nós mesmos, né? Que estão a partir de bens materiais. Acho que vale uma observação, quando ele fala dos vários tipos de suicídio, o que interessa para a medicina é o suicídio como problema de saúde pública. Perda de vidas com ainda um potencial enorme, produtivo, relacional, afetivo, que são, simplesmente deixam de existir. E não é porque é o desemprego. Porque se fosse o desemprego, a incidência seria muito maior num país que está com 13 milhões de desempregados. Então, não é. Esse pode ser um fator desencadeante. Pode ser esse fator que dispara o processo. É o gatilho. É o gatilho social. Agora, existe uma condição orgânica que pode e deve ser diagnosticada, que vai chegar com esse número aí de poder prevenir 9 entre 10 casos de suicídio. Perfeito. É um desafio enorme, porque implica que todos os médicos sejam atentos aos sinais precoces dos transtornos do humor, né? A hipotemia, que eu já acabei de falar, as doenças que cursam com anedonia, falta de prazer, que citou também o suicídio, isso tudo são sinais que somam, que se somam e formam o diagnóstico de um depressivo que tem uma tendência muito maior de suicídio que a população em geral. Você tem uma ideia estatística? 90% dos suicidas, 90%, tem algum transtorno psiquiátrico, dado da OMS. Então, a importância do diagnóstico psiquiátrico precoce, isso é a bandeira que a gente tem. Se há uma forma, quem puxou a primeira vez esse movimento foi a ABP, que não está aparecendo mais, não sei o que aconteceu com a minha associação, mas que devia estar todo ano fazendo algum tipo de coisa, porque é subnotificado, também tem esse dado. Também tem isso, né? É subnotificado. É realmente subnotificado, por quê? Porque é o primeiro tabu que o Setembro Amarelo busca quebrar, que é o tabu de se poder falar sobre isso, de se poder registrar os suicídios, porque, via de regra, as famílias, elas se calam, elas têm vergonha de falar sobre isso, né? E os dados, os números, eles acabam muitas vezes subestimados, subestimados de verdade. A grande questão também, Celeste, é a pessoa saber o seu valor, qual é a sua essência. É fundamental. Infelizmente, tem se perdido, a pessoa não conhece a si mesmo, não sabe, como você mesmo falou, né? Quer ter, quer ter, simplesmente ter. E depois, quando você tem, ou então quando você perde, e aí? Qual vem, aonde vem a sua essência? E o interessante é que um dos fatores, né, o Gati, é justamente o socioeconômico, sociocultural, essa questão também da qualidade de vida, e nada é tão importante de você valorizar aquilo que você tem. Na psicologia é trabalhado alguns hormônios, né? Que se chamam hormônios da felicidade. E esses hormônios da felicidade, é a serotonina, a ocitocina, né? E outros. E a serotonina, fala especificamente, ela é voltada mais para a depressão. Na verdade, não é um hormônio, né? É um neurotransmissor. Neurotransmissores, isso, neurotransmissores. E a serotonina, ela, quando a serotonina, ela aumenta, esse aumento da serotonina, ela faz com que essa depressão, ela esteja mais... Exatamente. Entendeu? Diminuída. Mais serotonina, menos depressão. Sim, tanto, haja vista que as medicações têm as próprias serotoninas, né? Mas são três, são três neurotransmissores, né? Tá, a gente, eu já preciso ir para o intervalo, tá? Preciso ir para o intervalo e a gente volta, eu quero trabalhar com vocês nesses sintomas, né? A gente está dizendo que as pessoas sempre dão dicas, elas sempre dão sinais, né? De que alguma coisa não vai bem e que, de repente, elas podem estar caminhando para uma situação de suicídio. Vamos conhecer no próximo bloco esses sinais e vamos falar sobre tratamento. Mas, antes de ir para o intervalo, eu quero chamar a sua atenção para uma questão. Normalmente, quando a gente cita prazer, a cabeça da gente acaba indo, a grande maioria das pessoas pensa em prazer sexual. Só que prazer não se limita à questão sexual, não, tá bom? O prazer também, ele está em você estar com amigos, em você estar com seus filhos, em você fazer uma boa refeição, em você ver um bom filme, em você apreciar o pôr do sol, você ir numa praia, você estar com você mesmo, apenas com você e também estar com os outros. O prazer é você se amar e se valorizar. Vamos para o intervalo. Isso. Hoje aqui, se pintando de amarelo também, para chamar sua atenção sobre prevenção do suicídio. Setembro Amarelo tem esse grande objetivo, quebrar tabus, conversar sobre suicídio, criar consciência de que o suicídio, ele pode ser evitado. E pode ser evitado, olha só, com atenção, com conversa, com ouvir o outro. Eu li que essa campanha do Setembro Amarelo, ela começou a partir de uma situação, acho que foi nos Estados Unidos, de um jovem que ele estava com algum tipo de problema muito sério, muito sério, e ele não encontrava interlocutor, ele não conseguia ninguém com quem conversar e que pudesse ouvi-lo. E ele trabalhava com, acho que, recuperação de carros, ele comprou uma Brasília, comprou um carro amarelo. Brasília amarela é falha, é falha aqui, né? Ele comprou um carro amarelo, né? E nesse carro ele buscava parar e falar com as pessoas, mas não conseguia interlocução. E ele acabou se matando. A mãe desse jovem, depois que ele faleceu, ela tão impactada com essa coisa, ela começou a fazer bilhetinhos amarelos e mandar para tantas pessoas e dizendo assim, de repente, se você tem alguém que precisa de ouvido, ouça, procure conversar. E ela começou a fazer essa campanha do bem. E com isso, ela recebeu também alguns retornos de muitas pessoas, de que porque conseguiram ser ouvidas, elas não chegaram ao suicídio. Daí, não sei se é verdade, eu estou reproduzindo aqui, mas de qualquer forma, se não for, é um comportamento interessante. Alguém que tomou atitude, né? Alguém que tomou atitude, que fez alguma coisa, que provocou, como a gente está fazendo aqui hoje, provocando todos nós que possamos começar a ouvir as outras pessoas e quem sabe evitar um suicídio. Quais são os sinais que as pessoas dão quando elas estão num processo de pensar, de buscar o suicídio, quer seja ele mais para pensar e não concluir ou para concluir os suicídios efetivos? Bom, Sérgio, considerando que 85% dos casos é uma doença depressiva, só 15% são de outras causas, é preciso identificar os sintomas da doença depressiva. Então, uma pessoa que gostava de fazer um certo número de atividades, fazer aquilo com prazer e tudo, de repente, passa a não ter mais prazer em fazer essas coisas. A questão do prazer, como bem falou aqui o Jairo, né? É uma questão fundamental na vida. E prazer no sentido que você acabou de descrever. Muitas coisas dão prazer na vida. Ver um pôr do sol, às vezes, dão um prazer imenso. E outras coisas desse tipo. Então, uma pessoa que passa de se deixar dar a oportunidade de ter prazeres, incluindo o prazer sexual, né? Porque uma das coisas dos sinais é não ter libido. Acaba libido, totalmente. Então, isso é um sintoma depressivo. Vamos se somando a outros sintomas, né? Principalmente a dinamia, para de fazer coisas também, né? Não é só de ter prazer. E isso acaba afetando, em algum momento, na progressão dessa doença, que é um déficit dos neurotransmissores, que ela falou, né? Serotonina, noradrenalina e dopamina. Ela começa a entrar num quadro franca depressão. Aí não consegue mais ir ao trabalho, não consegue fazer nada. Vai criando um círculo vicioso, né? Exatamente. Deixa de ver os amigos, vai criando isolamento, vai ficando tal. E aí, daqui a pouco... Aí vamos fazer uma primeira distinção. Quando isso acontece com uma causa definida, como foi falado aqui, desemprego, problema socioeconômico e tal, conflito, perda de um relacionamento, você dirige muito para a área psicológica. Agora, quando isso ocorre sem causa aparente, você pode ter uma leitura mais metapsicológica, dizer alguma coisa do inconsciente, mas, via de regra, está acontecendo um evento orgânico e essas substâncias não estão sendo produzidas de forma adequada. Foram produzidas no neurônio, substâncias nobres, são utilizadas ali na junção entre um neurônio e outro, e os medicamentos têm um efeito muito bom sobre elas. Olha, não tem conflito de interesse, viu? Estou falando em nome da verdade científica. Tranquilo. À medida que foram melhorando os antidepressivos, que tinham muitos efeitos colaterais e, às vezes, causavam morte, porque faziam alterações cardiológicas e tudo, começou a diminuir o número de pessoas que se suicidam na população tratada pela psiquiatria. Pois é, a gente aí faz um destaque de que os medicamentos, eles são importantes, eles ajudam de forma significativa quando com orientação médica. Sempre. Quando com orientação médica. Se você viu algo que deu resultado no amigo, não tome para você. Exatamente. Porque isso não quer dizer que vai funcionar. Outra questão, né? Já que o doutor Frederico está tocando bem aqui no assunto, né? E ele citou a metapsicologia, eu já me lembrei de Freud, né? Na metapsicologia freudiana. Você tem a questão da interdisciplinaridade, né, doutor? Exato. Então, assim, o psiquiatra, ele caminha lado a lado, né? A psiquiatria junto com a psicologia, né? Atendendo esse sujeito lado a lado. Você não tem uma disciplina que suprime a outra, de forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Você tem um psiquiatra, um psicólogo, que o sujeito, ele é também multicultural, ele é multiplural, né? E aí, você tem outro problema, que é a ausência desse especialista, para esse sujeito, que causa o que hoje no Brasil a gente chama, né? Que é o excesso da questão da automedicação. Então, por exemplo, o Rivotril é o segundo medicamento mais utilizado no mundo, e o primeiro lugar é o Brasil, e sem prescrição médica. É, considerando que o Rivotril, para bem, na verdade, é um depressor do sistema nervoso central. Exatamente, ele faz o inverso. Ele faz o inverso. O inverso. Depende no sentido neurológico, mas é um depressor. Eu estou cansado de ouvir pessoas que dizem que querem tomar para dormir, doutor. Pois é. E aí, a gente falou que sintomas, né, os sinais que são colocados, muito essa questão do isolamento, da falta de interesse, da falta de vibração, do desinteresse por tudo, pela vida, né? São sinais, alguns outros de que a gente pudesse dar destaque para o nosso telespectador, que de repente ele está lá e diz assim, mas tá bom, com que frequência? A pessoa, a partir, às vezes é bom ficar sozinho, né? Às vezes as pessoas dizem, não, mas é porque eu que estou cansado, quero ficar sozinho. Tem uma dimensão de tempo que a gente diz, não, agora isso já começa a ser patológico. Porque também, às vezes, é bom, né? Sim, a gente precisa entender a diferença, acho que o doutor Frederico tem pontuado bastante isso aqui, a gente precisa, e a Tatiane, a gente precisa entender a diferença entre tristeza e melancolia, né? Exato. A gente precisa entender isso. Então, o sujeito que quer ficar um tempo só, a gente está numa sociedade que é proibido ficar triste. Você vai no luto, você não pode chorar. É proibido ficar triste, né? Então, acho que a... No meio cristão tem muito isso. É, tem muito... Inclusive no meio cristão, né? Você tem a coisa da alegria, alegria, alegria o tempo todo. Mas a tristeza é inerente à vida, né? O próprio Guimarães Rosa dizia que felicidade mesmo, só em raro momento de distração. Na verdade, o luto, ele faz parte, né? De todo o processo, de todo o processo de perda. E chorar é um processo também químico, né? É curativo. É fundamental para as professoras serem profundas. Por isso que é mais proveito na casa que é luto que na casa que é banquete. É isso aí. Porque ali você está aprendendo uma lição preciosa, né? Verdade. A valorização da vida, inclusive, né, doutor? O interessante também é a questão da perda de sono, né? Mais, trazendo mais para a realidade. Essa questão ou do aumento do consumo da própria comida. É, você tem os dois extremos. Você tem tanto a perda de sono, a dificuldade de dormir, como também dormir demais. Sim, dormir demais. As duas coisas. Pessoas que ficam 12 horas na cama é extremamente preocupante. E tem também a ausência da fome e tem também a fome de paz. Exatamente. É tudo nos extremos. Quando você percebe que mudou o padrão, né? Houve o desequilíbrio. Exatamente. Mudou o padrão, alguma coisa para mais ou para menos, de uma forma mais exagerada, vamos ter atenção. E persistente. E persistente. Não é uma coisa que acontece mutuamente, um dia ou outro. Porque tem também a depressão que é mais passageira, acontece com todo mundo, né? Exato. E a que é mais passageira e tem aquela que é persistente. Essa daí é que é preocupante. E nas questões que o doutor falou que são as externas, você tem o caso do... É o caso do bullying, né, Celeste? Você tem o caso do bullying, que é uma questão externa. É um outro que está... E você tem um seriado que trouxe esse debate, que foi os 13 porquês, né? E onde nos 13 porquês, um dos porquês era o bullying. Era o bullying. A perseguição, o bullying. Então, a gente tem que estar atento, né, para todos esses movimentos, como o doutor e a Tatiana têm falado, coisas internas e coisas externas. E aí, o que fazer? E aí, o que fazer? A distinção entre a prevenção do suicídio e a prevenção da infelicidade. Qualquer condição humana degradante está longe da visão cristã, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas, ao mesmo tempo, tem que chorar com os que choram. Tem que ter escuta. Tem que saber. Tem que se aprofundar nisso. Ver se tem uma explicação psicológica. Ou então, procurar um médico. Na maior parte dos casos, vão ser questões psicológicas. A verdade é essa. As doenças graves que levam ao suicídio, tem uma incidência de 0,8% na população. Verdade. Eu preciso falar com vocês, porque o nosso tempo está acabando. Eu preciso que vocês falem. E agora? Você percebe que essa pessoa está desequilibrada, que os sinais estão aí. Como enfrentar isso? Como oferecer ajuda? Como evitar que essa pessoa chegue a sucesso? A primeira questão é você ter a sua escuta ativa. dar atenção para essa pessoa. Ouvir essa pessoa. Se percebeu que aquela pessoa está calada, está isolada. Ou então, anda um pouquinho triste, sem ânimo. Então, dê atenção. Pare, ouça essa pessoa. E isso pode vir de qualquer pessoa. Não precisa ser um profissional da área. Isso pode ser do familiar, de um amigo. Então, ouça essa pessoa, dê atenção, abraça essa pessoa, que isso será muito importante. Poder do toque, né? Sim. Tem uma história que está circulando pela rede, de uma mãe que está reclamando de seu filho adolescente, que está tendo muita impossibilidade. E aí, uma criancinha pequena vira para ela e fala assim, você já deu colo para ele? Eu acho que é isso que a gente está precisando de colo, sabe? Está precisando de colo. Não à toa que a Ana Vilela trabalha na música dela, né? Segura o seu filho no colo, sorria, abraça os seus pais enquanto estão aqui. Então, a gente precisa ter ideia que a vida é passageira. Então, a gente precisa estar atento, não somente a buscar ajuda, como também oferecer ajuda. Jairo, isso faz me lembrar, outro dia, numa matéria aí, e a gente não tem esse problema, uma matéria da Rede Globo, você provavelmente viu no Fantástico, falando sobre drogas, né? E pessoas que foram drogadas e sofreram muito com isso e depois saindo de drogas. Uma mãe falou a seguinte frase, né? Ela ficou viúva, teve que cuidar do filho sozinho e, na cabeça dela, cuidar do filho era dar a ele todas as coisas que ele precisava, né? Boas escolas, boa roupa, bom tudo, boas coisas. E ela, palavras dela, esqueceu que ser mãe é de graça, né? Essa frase é forte. E o abraço, o carinho, o colo, né? São coisas que são de graça e qualquer um pode dar ao outro. E pode efetivamente evitar e mudar uma trajetória de suicídio, não é isso? Com certeza. E esse tratamento, ele vai começar em casa, e esse tratamento de ouvir, de dar colo, é o que vai perdurar. E aí a gente vai também, não passando essas questões, buscar apoio profissional, buscar os medicamentos, buscar o tratamento, que terá que ser sempre complementado... Sempre, pela atenção psicológica. Pela atenção, pelo colo, pelo apoio. Não é mesmo? Exatamente. Exemplo disso, eu atendi uma jovem, onde ela tentou suicídio se jogando em uma estação de trem. E aí foi internada, ficou um tempo internada, tomando a medicação, e ela foi até o consultório. E aí eu fui ouvindo, perguntando o que aconteceu. Ela falou simplesmente a questão de ela não ser ouvida, de não ter atenção, de não encontrar a solução. Então, ela tentou tirar a própria vida para acabar com esse sofrimento. E quando ela começou a ser ouvida através do próprio profissional, né? Aí sim, você deu para perceber que houve uma melhora. Tanto na medicação, que ela tem sido acompanhada pelo psiquiatra, tanto no acompanhamento psicológico. Hoje você percebe que essa jovem, a mudança que ela já teve por essa compreensão. O meu tempo já acabou nesse bloco, eu preciso ir, a gente volta do intervalo e aí para a gente poder fazer os nossos comentários finais. Mas antes de ir para o intervalo, eu quero dizer para você que não é à toa que Deus, que ele, embora conhecendo o nosso coração, ele sabendo até antes da gente, né? Os sentimentos que nos angustiam, ele diz, ora, porque na oração você fala, você reconhece, você confessa. E ele ouve, ele já ouviu antes, mas quando você fala, ele vai saber que isso é um processo curativo. Vamos para o intervalo, eu volto já já. É isso aí. Isso aí, gente. Setembro amarelo, mês da prevenção ao suicídio. Nove em cada dez casos de suicídio, eles podem ser, poderiam ter sido evitados. E os estudos indicam que nos próximos anos, até o ano de 2020, cerca de um milhão e meio de pessoas cometerão suicídio. A gente pode ver esse jogo como ouvindo pessoas e ficando atentos, não tendo tabu de falar sobre esse tema, enfrentando o problema dentro de casa, nas famílias, como já foi dito aqui pelos nossos especialistas. E isso pode ser feito por cada um de nós. Não é isso aí? Certo. Gente, olha, muitíssimo obrigada pelo excelente papo aqui hoje. Eu acho que bastante informativo. E nesse tempinho final, queria que vocês pudessem deixar a mensagem final de vocês para o nosso telespectador sobre as nossas questões de hoje. Quem quer começar? Em Provérbios, no livro de Provérbios da Bíblia, vai dizer, guarde o seu coração, pois dele você terá saúde. Saúde. E é saúde que nós precisamos. É isso aí. Aproveitar que a Tatiana citou o coração, vou para o pequeno príncipe. A humanidade esquecer essa verdade. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. É isso aí. Eu, como médico, tenho um compromisso com a verdade do que pode realmente ajudar essas pessoas. Certamente que vai ser depois de todas essas ajudas o que não funcionou. Então, a ajuda médica pode ser fundamental para evitar o suicídio. Para você ter uma ideia, eu tive vários casos de pacientes que se suicidaram. Atualmente, há muitos anos, não tem um caso de suicídio. Isso é porque os medicamentos são extremamente eficazes, quando bem indicados, geralmente nos casos mais graves e prescritos por um médico competente. Não deixe de usar isso. Verdade. Impressionante, né? Porque, às vezes, as pessoas ainda têm algum tabu em procurar um psiquiatra, procurar um psicanalista, um psicólogo. Pode custar a vida da pessoa. Pode custar a vida da pessoa, porque vão achar que são profissões ou são especialistas, profissionais, que cuidam de loucos, né? E, como a loucura é algo sempre que a gente não quer enfrentar também, acaba não recorrendo e, como o senhor disse, pode fazer diferença e pode salvar uma vida. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês e as reflexões aqui que, com certeza, elas podem ajudar a prevenção do suicídio, nosso grande objetivo. Ok? Tá ok. Obrigada a você também que está em casa, participou conosco e é isso aí. Nosso recado está dado, né? E a gente lembra, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ame-se primeiro, acima de tudo, porque só assim você vai poder amar o outro. Termina o programa com a Fernanda Cândido, cantando pra gente hoje. Paz. Não posso me esconder, fugir do teu chamado, fui escolhido por Deus. A boas novas proclamar, não posso dar ouvidos ao medo interior, pois quem me capacita é o Deus de Israel. Ainda que hoje não vale, não temerei, pois sei, Deus é por mim, seu braço forte me sustentar. Mesmo que seja com animais, mesmo que seja em dor, caminharei na direção com fé, firme nas promessas do meu Deus. Eu vou avançar, vou conquistar, dá-te pra vencer e não recuar. O inimigo não resistirá, Deus determinou, dá-te pra vencer. Ainda que hoje não vale, não temerei, pois sei, Deus é por mim, seu braço forte me sustentará. Mesmo que seja com animais, mesmo que seja em dor, caminharei na direção com fé, firme nas promessas do meu Deus. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima.